E o atendimento no INSS da Zona Leste de Porto Alegre deve ser normalizado hoje. Nesta quinta-feira, quem procurou a agência na Avenida Bento Gonçalves foi surpreendido com as portas fechadas. É que os vigilantes fizeram uma greve por causa dos salários atrasados. Pelo telefone, Dona Eusina desabafa com uma das atendentes do INSS. Pelo amor de Deus, né? Vocês fazem a gente de bobo. Todos foram pegos de surpresa, como o motorista Rogério. Vim de Viamão, aliçoador dentro de um ônibus de Viamão. Perdi a viagem. Na porta do Instituto Nacional do Seguro Social, o aviso. Os atendimentos foram suspensos e devem ser reagendados somente pelo telefone. É que os funcionários da empresa de vigilância pararam as atividades. Eles estão com salários atrasados e sem vale-transporte e vale-refeição. Eu não consigo marcar pelo 135. Não sei qual foi o erro deles. Falta de consideração.